Aos 13 anos, o pequeno grande karateka logo avisa que é apaixonado pelo que faz. E o que o move é a vontade de competir e o famoso friozinho na barriga. Eu sou bastante competitivo, então eu gosto daquela coisa, tipo, daquele frio na barriga que dá em toda competição. Força de vontade aliada ao talento resulta num grande karateka. Os pedacinhos da sua história lotam o pescoço. Ao todo, são mais de 105 medalhas. E claro que ele não pensa em parar. Tem muitos sonhos pela frente. Meus sonhos, atualmente, é ir para a Olimpíada e futuramente ser campeão mundial. Pai de karateka. A camiseta logo denuncia o orgulhoso paizão do pedaço. Mas não é nada fácil embarcar com o Léo nessa, não. O seu class assume o posto de pai trocinador. Mesmo sem tantos recursos para ajudar o filho a conquistar tudo o que ele deseja. Aquele que, às vezes, tira dinheiro de onde não tem, para poder levar ele, para fazer o sonho dele, porque ele quer competir. A gente sabe que não é fácil. E também fazendo aquelas correrias que você corre, manda um e-mail para uma fábrica que não conhece, que nem há pouco tempo, me bloquearam até no Face, porque eu estava pedindo ajuda no Face para um, para outro, para outro, para outro, mandando e acabaram me bloqueando. Não consegui, eu fiquei em desespero. Então, eu sempre estou nessa correria. Em 2020, poderemos ver esse rosto um pouco mais maduro lá no Japão, nas Olimpíadas. Se a gente conseguisse um patrocínio para ele, seria mais fácil, até para a carreira dele. Ele ia desenvolver mais, porque ele ia poder disputar vários campeonatos. Tem campeonato que ele deixa de ir, porque a gente não tem condições de levar ele.